Tendo constatado inúmeras irregularidades da preparação do processo eleitoral que violam a Constituição e as demais leis em vigor na República de Angola, cientes da inexistência de condições legítimas e credíveis que garantam o processo eleitoral livre, justa e transparente, em prol da verdade eleitoral, servem-se da presente para impugnar as eleições gerais apresado para o próximo dia 24 de agosto, nas seguintes razões. A contratação da empresa espanhola Indra para controlar e organizar todo o processo eleitoral angolano, o processo não transparente, pois o objetivo era claramente eliminar a concorrência justa de mais atores. Os membros da sociedade civil angolana propõem a não realização das eleições gerais no dia e mês marcado pelo Presidente da República, isto é, no dia 24 de agosto de 2022. Dois, a anulação do simulacro de concurso público que contratou a empresa Indra e retirada da mesma empresa no processo eleitoral angolano, tendo em conta as várias denúncias dos órgãos de comunicação sobre o histórico fraudulento eleitoral. Os vícios atual da lei orgânica das eleições, que anula o escortínio municipal e não a fixação das atas sínteses na Assembleia de Voto, o controle e a realização do registro eleitoral por parte do MATE e das administrações municipais do órgão executivo, o tratamento igual dos partidos políticos e coligações dos partidos. A Constituição estabelece no número 4 do artigo 17 que os partidos políticos tenham o direito da igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público direto a um tratamento imparcial da imprensa pública e direito à oposição democrática nos termos da Constituição e da lei. Obrigado. 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 Obrigado.